Foda! Foda! Olha, quem não saiu já tem problema com a bateria Isso é para arrancar a moto de Omar? Não, eu te digo a ti que é uma exageria chica Olha isso, meu irmão Olha essa beleza, meu irmão Olha essa beleza, meu irmão É uma beleza, meu irmão Olha como está a exclusiva essa Você pode fazer assim e virou para que o meu irmão Estamos montando as motos A mixta deste viaje, se compra outra BMW Algo de açúcar? Algo de açúcar Algo de açúcar Algo de açúcar Olha como está montando aqui para allá Vamos a tomar Vai! Gol! Gol! Tiraram a fogo Gol! 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 por um povo aí, que não existe a vida preciosa não, porque tinha GPS porque tinha GPS exposto para que não... eu não sei como vamos dormir tanta gente em um quarto vem isto um ratinho cada um precioso oi, Daniel que não pudiste vir neste grupo incrível, olha isso olha, olha o que há ali dentro do edifico olha, deixa eu ver se posso ampliar olha ampliemos, a ver olha, motro Um drile de Harley Davidson no edificio de trás. Frente com frente ao hotel. Brincar na calle nada mais. Ese Pedrito que amanhã vai a mudar a moto. Estava averiguando quanto lhe daban por a B&M. Tinha que dar algo por este traje. Já contou muito caro o traje. Ah, pois sim. Muito orgulhoso de meu equipe. Olha que gente. Que tipo de pinta. Vamos lá. Vá-lá. 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 Coloca está lá. Está lá negro. E o caralal. Aranado. Que será lástima. Vamos lá. Corpo. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Baby, good luck tonight. Good luck. Good luck. Good luck tonight. The Mandingo here. Mandingo. 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 Agua. Vamos lá. 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 um pedaço de uma espécie de câmbio e agora tem uma cita em Sonora para colocar que eu acho que tem frenos rotores, calepe e isso que colocamos, os calepe e os rotores... antes de vir para cá, ele comprou esse novo paquete, mas olha como está frenando em um só lado, este se quedou travado está queimado o queimou completo hein se nos rija um oso por aqui e agora? A cagar pelo e a comer mango Sem comer mango, melhor dito A correr, se a dito Te parece a pelicula Esa americana, onde aí Tu corres, os tipos correm na nieve Uyendo Esas peliculas não vão deixar seguir aqui Mira que como está lançado Loma abaixo Debaixo Esta é a cita, dale Tienes medo de hundirte Tienes medo de hundirte, mija Tienes aí Dale Ven, dale É o risa Dale, agora te vea o ataque risa Mira, vamos por aqui, mira, ven por aqui Para que no cojamos mata Ven, sube Esa é a altura, falta algo para a altura Ok, ya Pero me voy a pegar No, mira, mira Esta por donde se tiraron ya Ay, no aguanto Dale, esa es a canal La hice yo, dale Dale Cuando vaya Si tienes que estar Pon el pie Pon el pie Encaja el pie Dale Pujala, muchacho Pon el pie Dale No, dale No, dale Nos faltamos Mijo No es de eso Pujala los pies Estamos haciendo lo que nunca Hemos hecho Cámara Arriba Arriba Ay, que lindo Um pouquinho... Estão aparecendo um momento, ouvir? Amém está! Ei, aparejamos um momento... É certo, acפço! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. La 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 lastima. Eu encontrei uma flor no caminho Que apareceu marchitada e deshojada Já quase pálida, ahogada em um suspiro Me levou para o meu jardim para cuidar De aquela flor de pétalos dormidos A que hoje cuido com todo o alma Recuperou o color que havia perdido Porque encontrou um cuidador que lhe regalara Le fui ponendo um pouco de amor La fui abrigando em minha alma E no invierno lhe dava calor Para que não se dañara De aquela flor, hoje o meu nome sou eu E lhe prometido cuidar Para que sempre mantenga o color Para que nunca se vá Para que nunca se vá olímputo o né O que você disse? O que você estava dizendo? Vamos colocar números inestinos, não é? Os números que você colocam para fazer algo. Para que a gente vá falando. Mañana vai ser frio. Caballeros, vamos agora perguntando, primo, se vai fazer frio amanhã, men. Oye, se vai fazer frio amanhã, por fim. Não seja malo. Oye, eu passei como cinco meses fazendo o viaje aqui. E vocês viram, eu passei toda a informação? E eu passei toda a informação. E ninguém leio nada. Eu estou andando e todo mundo perguntando. Eu sei que amanhã há 270 minutos. Boris, meu irmão. Boris, graças, graças. Ei! Isso é mentira. Isso é mentira. Ei! Ei. Temos um cara aí, guichinho. Ei. 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 Eu quero fazer um quebrante agora! O que é isso? O que é isso? Quinta-se o quebrante agora! E os meus filhos são blanqueiros e eles igual que eles... Não me deixe de ver... Não, tu está igual! Você está camuflagiado igual! Por isso, afeta os braços igual! Mãe, você dá mais forte que tu... Vamos, vamos, vamos! Estás camuflagiado igual! Que bonita! Que bonita! Que bonita! Que bonita! Aqui temos a Ducati! Aqui? A única Honda! Ah, a única Honda! Ah, a única Honda! O que me saiu a Candy... Pai, se tu me dices que eu vengo a Honda! Que Candy? Que outra Candy? Olha a Pedrinho! Pedrinho! Pedrinho, está cansado? Está cansado! Tengo uns olores nos oídos... De Manny e Robertico... Es agotador... Es viajes... Olha como está a tropa! Olha como está a tropa! Diezmada, diezmada! Manny! A carretera! Jajaja! Jajaja! Dime Candy! Cansada o seguimos? Los atletas estarán un cuarto para quince! Dime, seguimos o paramos? Seguimos! Hasta las cinco no paramos! Jajaja! Y mañana? Que se seque el malecón! Mañana a las seis y media! Esta es la mejor limonada que se prepara aquí en el grupo! En mi mente me lo imaginaba! Es que? Esto! Oye, los Estados Unidos es... Stay happy! Mira, hay cosas más lindas que hay! Dime, chichos! ¡No, no, hagas! ¡No, hagas! ¡No, hagas! ¡Dime, chichos! ¡No, hagas! ¡Dime, chichos! ¡Dime, chichos! ¡Dime, chichos! Mira que hay una! Mira lo que dice allá abajo! ¡Eh! Mira lo que dice el cartera de la chica! ¡Dime, chichos! ¡No, no! ¡Dime, chichos! Jajaja! Voy! Stay happy! Um, dois, três... Mas vamos indo para lá. Agora o que queres fazer? Não, eu não sei. Olha a ver quem está. Vai coger gipera, apártame a mão esta de cá. Apártame a mão esta de cá. Que linda! Essa vai coger gipera. Gonzalo! Passa a mão, louco. Passa a mão, louco. Que descarada essa animal? Ei, eu estou procurando. Conseguiste cambiar? Cambia, louco. Recordação de Jali. Um problema. Te coi. Não tem mais coisa que eu ponho a praia. Tá indo. Vai, vai, vai. É, é... Não tem mais coisa... Não tem mais coisa que. Não tem mais coisa que eu souberas de casa. A ver, aqui é um venado, a ver... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Estamos acalchando as motos, de regreso para casa. Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And while I'm away, dust out the demons inside, and it won't be long before you and me run to the place in our hearts where we hide. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands, put the time spent with you. Loving like children, living like lovers, rolling like thunder under the cover. And I guess that's why they call it the blues. Just stare into space, picture my face in your hands. Live for each second, without hesitation. And never forget I'm your man. Wait on me, girl Cry in the night if it helps But more than hell I simply love you More than I love Life itself And I guess that's why they call it the blues. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands, put the time spent with you. Loving like children, living like lovers, rolling like thunder under the cover. And I guess that's why they call it the blues. Well, I'm a picker And I guess that's why they call it the blues. Cry in the night If it helps For more than hell I simply love you More than I love Life itself And I guess that's why They call it the flu Time on my hands Could be time spent with you Darling like children Living like lovers Rolling like thunder Under the cover And I guess that's why They call it the flu Darling like children Living like lovers And I guess that's why They call it the flu Talking about children Living like lovers And I guess that's why They call it the flu And I guess that's why They call it the flu And I guess that's why They call it the flu along and it